Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago hidratantes corporais da Natura que eu mais amo, que quando acaba eu recompro, que eu amo demais, enfim vou começar com a linha todo dia, amo muito, eu compro, recompro, lembrando que todos os hidratantes da Natura tem refis, tá gente? então eu nunca jogo a embalagem fora, eu vou comprando refis, já tem o refis do tamar e canela que eu amo, gente eu amo, aquele perfume com canela frutado, amadeirado, ah gente, maravilhoso um hidratante pra você usar aí no outono, inverno, maravilhoso ele é edição limitada, né? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, enfim, amo, amo então sempre quando ele volta eu recompro outro também, gente, que ele vem mais pro inverno também, que é a edição limitada, que é o cereja avelã eu já comprei o outro meu, acabou, aí eu aproveitei já pra pegar mais um de estoque porque eu amo, amo, ele é aquele adocicadinho, cremoso, também muito bom, outono e inverno eu amo fragrâncias mais adocicadas, tá gente? então eu trouxe aqui os mais adocicados, enfim eu gostava muito, gente, do algodão o algodão, ele é um hidratante que ele combina com praticamente todos os perfumes, né? era difícil, só que, gente, eu usei, eu achei uns 20 frascos do algodão mas eu usei tanto, mas eu usei tanto que eu dei uma enjoada então acabei não comprando mais esses daqui são meus top também que eu amo outro também, gente, que ele vai, ele volta, ele vai, ele volta que é o ameixa e flor de baunilha, também já fiz backup dele aqui amo também aquele adocicado com baunilha, aquele cheirinho da ameixa ai, gente, eu amo sempre recompro, toda vez que ele vem, gente, eu vou comprando compro refil, compro de 200 gramas eu tinha um de 200 gramas eu acabei dando de presente pra uma amiga minha que ela queria muito esse aqui, mas ela não achava mais não sei se ainda tem disponível lá no meu espalho de tal que, aliás, gente, vou deixar no link clicável do meu espalho de tal e cupons ativos do momento pra vocês comprarem aí Natura, com preço muito barato e com cupom de desconto mesmo presente, outilete, promoções vocês colocam o meu cupom e tem mais desconto ainda e fora que você compra no sossego da sua casa e pode parcelar até 6 vezes, 6 juros no cartão de crédito quer mais moleza que isso? só senta na gelatina então vale muito a pena e também aceita boleto e pix, tá bom? então vale muito, muito a pena e estava disponível eu não sei se até eu postar esse vídeo ainda esteja lá outro também, gente, que é edição limitada ele estava como presente, gente então dá uma corrida lá que eu acho que ainda tem pra vender que é o amêndoas e flor de ameixa da minha seve o meu já tá no finzinho, mas eu já comprei backup dele gente, eu amo essa fragrância cheiro maravilhoso só que ele é um pouco pesado e um pouquinho grudento, tá? então peles oleosas tem que tomar muito cuidado tem que usar o máximo, o mínimo, o máximo possível pouquinho só, tá, gente? porque ele pesa na pele ele tem o óleo seve, né, gente? então ele realmente, a linha seve, a linha de hidratantes elas são uma linha mais potente uma linha mais gordurosinha, tá? mais oleosinha então pras peles normais, as secas vão amar a fragrância fica o dia inteiro maravilhoso, gente ele é um adocicado já tem o resenha de todos eles aqui, tá, gente? qualquer dúvida é só colocar o nome hidratante no busca do YouTube mas meu nome é Andréia Raia que vocês encontram da linha Luna, gente Luna absoluta ah, essa fragrância com chocolate, gente floral adocicado amo demais floral não ele é um chipre adocicado com notas de cacau maravilhoso também, gente também tem refio acho que agora tem refio também dos lunas, tá? acho que esse aqui o próximo que eu vou mostrar tem refis então eu acabo não usando não jogando na embalagem fora e compro só o refio maravilhoso, gente sempre vou recomprar amo, amo e o outro também meu cítrico queridinho meu Luna Radiante que é aquele cítrico gostoso frutado aquele cheirinho de tangerina de laranja ai, gente, eu amo o Luna Radiante tanto o hidratante quanto o perfume sou simplesmente apaixonada deixa eu arrumar aqui que tá dando um reflexo maravilhoso, gente então sempre vai vou recomprar outro da linha Essencial o meu acabou, tá? eu vou ter que recomprar que é o Essencial Supreme, gente ó, só tem um pinguinho amo, amo tanto o perfume quanto o hidratante no calor se vocês quiserem substituir pelo perfume tranquilamente, né? às vezes dependendo da sua região porque o Essencial Supreme ele é bem potente e o hidratante, gente pra as regiões de calor ele é aquele perfume que lembra o Isolance da Guerlain sabe? com violeta aquele fundo adocicado ai, gente maravilhoso ele também tem refil então a minha embalagem é a embalagem antiga ainda mas eu não vou jogar embalagem antiga a não ser que tiver uma promoção assim na embalagem tá num belo preço aí eu acabo trocando a embalagem mas por hora eu sempre vou comprando o refil e tá tudo certo e tá tudo bem vida que segue e o Essencial Wood também o meu ainda tem um pouco ainda tem já usei um pouco mas ainda tem um pouquinho tem bastante também se você quer substituir ele pelo perfume tranquilamente ele é bem potente tá? ele é mais potente que o Essencial Supreme vocês viram que o Essencial Supreme eu já consegui usar tudo o Essencial Wood ainda tem metade ó tá vendo? então ele é muito potente tá gente? então se vocês gostam do Essencial Wood quer usar no calor e não dá porque sufoca vai com o hidratante gente o hidratante é maravilhoso gente acabou tudo por isso que eu não trouxe nenhum da linha Ecos a linha Ecos é a minha preferida de hidratantes da Natura tanto é que acabou os meus todos os meus o maracujá andiroba o cuba tucumã acho que eu só tenho o açaí o açaí eu gosto mas eu sou mais fã do tucumã do cuba do andiroba do tucumã e do maracujá todos eles acabou ah André você não vai recomprar? vou sim gente eu tô esperando uma mega promoção aí pra poder comprar e também dar uma baixa nos outros hidratantes fora esses daqui eu tenho outros hidratantes tem alguns hidratantes que eu ainda não curto tanto então tô esperando dar uma baixada pra comprar então a linha Ecos que eu sempre quando acabo eu recompro é maracujá é ucuba andiroba tucumã e castanha gente esqueci do castanha e castanha gente então esses daí eu sempre vou recomprar ai André você não trouxe não trouxe que os meus acabaram todos gente todos todos eu não tenho nenhum mais pra contar a história nem de 200 gramas então tô esperando uma promoção talvez eu pegue de 200 gramas gente pra não ficar com tanto hidratante mas a linha Ecos é sensacional porque além de ela deixar a pele cheirosa o dia inteiro ela hidrata muito ela cuida da pele ela deixa a pele muito bonita o tucumã gente a pele ele tem ácido hialurônico então a pele fica maravilhoso muito bom a linha Maracujá a linha Castanha excelente pra aquelas peles muito secas ressecadas extremamente secas eles hidratam muito o cuba pra dar firmeza na pele gente o andiroba também espanta mosquito então se você vai aí viajar num lugar de praia de sítio que tem muito mosquito usa o andiroba que eles fogem gente então assim a linha Ecos é uma linha muito boa muito completa tanto é que eu uso tanto que eu acabei com todos gente eu acabei com todos simplesmente é uma linha sensacional agora chegou a hora da fofoca já comentem aqui qual hidratante da Natura que vocês mais amam e vocês não ficam sem sempre que acaba vocês recompram enfim contem-me tudo não me escondem nada que eu quero saber tudo da vida de vocês e aproveitem lá no meu espalho digital que tem muitas promoções lá de hidratantes lá então corre lá dá uma olhada vai estar tudo aqui no box de informações e na descrição do vídeo tá bom então é isso um grande beijo no coraçãozinho e todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente e aí e aí